Entre The Live House e qualquer outro programa não tem diferença, afinal The Live House é único, Lucas Hunter está morto, felizmente quem vai comandar esse The Live House no futuro, é em 3 minutos quando a luz se apagar e acender. Começa agora The Live House com Johnny, a namorada do Johnny que eu não sei o nome, e Lani. Boa noite, pessoal do The Live House. É, muito boa noite, Konichiwa. Ei gente, boa noite, pode crer, eu sou o filho do Johnny, tá? Ei, sai por lá, já basta se vestir de mulher, agora quer ser meu filho, já é coisa demais, tá maluco? Filhado. Ai pai, para, me machucou em chamar eu de viado, ele não aceita a gente, mas eu sou gay, tá? Com muito prazer. Que é uma ova, ele não é meu filho e pronto. Amor, eu já falei para não discutir no programa. Gente, hoje nós vamos falar sobre por que o Johnny é tão mal-humorado. Eu não sou mal-humorado, eu já falei que eu não sou mal-humorado e quando eu fico brabo. Ai amor, tem que parar. Parar de quê? De fazer desse jeito que tu é. Que jeito? Desse jeito, machão, essa voz tua. Queria que minha voz fosse como, ah? Sei lá, mas simpático. Ah sim, desse jeito, como eu tô falando agora. É, bem melhor. Isso aí né Johnny, bem melhor, pode crer. O The Live House fica por aqui, ó. Com a família do The Live House Johnny, a namorada que não sabemos o nome, e Lenny, o misterioso gaysinho de vermelho. Lucas Hunter é um gay gente, não conta pra ele. Obrigado.